A torcida do Vitória foi em peso a fonte nova, blocos de samba reggae, figuras exóticas, cubro-negros de montão. Era uma festa baiana com certeza, confiança total em mais um triunfo do Vitória agora sobre o Santos. Os torcedores receberam os ídolos com um grande folgatório. E vaias, muitas vaias para os adversários. E estou no Ibai. Mais bola rolando, Vitória saiu na frente. Paulo Isidoro aproveitou o rebote para marcar Vitória 1 a 0. Gol bonito, pegou de primeira. Um grande gol. O mesmo Paulo Isidoro fez o segundo, sempre oportunista. Ele foi lá e marcou. Vitória 2 a 0. Aí aconteceu de novo a reação do Santos. Igualzinho ao Parque Antártico. Guga completou com um forte chute de dentro da área. 2 a 1 no marcador. Vitória ainda na frente. O Santos na garra. Agora o empate. Acompanhe todo o lance. Ricardo Rocha estourou de cabeça para o chute forte de Cuca. Final Santos 2. Vitória 2. A defesa do Vitória no segundo tempo não deu aquela moleza que deu no primeiro. O jogo é difícil, né? A gente não deu nem tempo de respirar o segundo gol e comemorar o segundo gol. Eles fizeram 2 a 1. É uma equipe que busca muito resultado. Contra o Corinthians, a própria equipe do Santos, perdendo 3 a 0, fez 3 a 2. Era para ter virado o jogo. Não virou. Ter mais 5 minutos, empatava e virava. Contra nós, São Paulo, foi a mesma coisa.